E aí pessoal, Rogério aqui do For Show. Estamos começando uma série de podcasts, inaugurando o nosso primeiro, justamente que um grande parceiro, um grande amigo nosso, que é o Guilherme Almeida, CEO do Vendas On Live. E trouxemos ele aqui para conversar um pouco sobre este mundo de live commerce e entender também como ele vê essa trajetória, essa mudança rápida e eu digo até gigantesca, que começou especialmente no período da pandemia, onde a gente teve uma migração muito forte das vendas físicas para o online. Vamos lá então. Guilherme, um grande prazer tê-lo aqui hoje, vindo diretamente lá do Rio, nos concedeu esse prazer, essa oportunidade. Então, antes disso, gostaria de entender essa tua trajetória aí no mundo das vendas, vendas especialmente na TV. A gente sabe que você tem uma grande experiência, teve por bons anos vendendo ao vivo na TV e agora você vem acompanhando essa evolução, essa migração. Então, gostaríamos primeiro de entender aí, conhecer um pouco da tua história. Rogério, antes de mais nada, obrigado pelo convite, estar no primeiro é sempre um prazer, então continuem assistindo aí que o papo hoje vai ser bom. Rogério, a gente nasce vendedor, né? Quem não chora não mama, já diz a máxima aí que quem não chora não mama, mama já é uma maneira de você vender ali um desejo, comprar um desejo seu, vender uma necessidade sua. Bom, vendo a vida inteira, já vendia mesmo antes de vendas ao vivo, acho que justamente por isso fui parar nas vendas ao vivo, eu trabalhei no Shoptime por mais de 11 anos, vendendo ao vivo todos os dias, todo tipo de produto. E é muito interessante porque quando você começa não tem uma escola, você no máximo escuta o que você não pode fazer, então você vai, eu acho que é um pouco na infância também assim, né? A gente é isso não, isso não, isso não e com tantos nãos, porque nitidamente não funciona ou não é bom, você vai criando ali uma maneira de fazer. Então a minha escola vem toda daí, foram 11 anos diariamente vendendo todo tipo de produto que você imaginar. Então você vai entendendo como é que funciona essa mágica para você vender ao vivo ou vender à distância. E o interessante disso é que por esses anos todos, enquanto eu estive lá, eu saí tem 3 anos, eu nunca consegui imaginar onde eu poderia usar aquilo tudo que eu vinha aprendendo, né? É um processo muito autodidata, claro que você aprende com seus colegas, com seus pares que já estão, você vai pegando referências ali, mas você precisa desenvolver o seu jeito de fazer. E o seu entendimento também de como é que você alcança aquela pessoa que está em casa te assistindo e o que faz com que ela no final compre aquele produto. Mas sempre com essa grande questão, se um dia eu não estiver aqui, o que eu vou fazer com isso, com essa expertise toda? Fecha a cortina, dois anos se passaram e aí veio a pandemia, né? Que pegou todos nós, fez com que todas as lojas fechassem, né? Embora no Brasil o live commerce tenha chegado ou tenha ganhado alguma atração por conta da pandemia, mas a gente sabe que live commerce é um conceito anterior à pandemia, não só fora do Brasil. Mas mesmo no Brasil já tinha um experimento aqui, outro ali, talvez não com esse nome, mas fazendo nesse mesmo formato. E aí eu tive um clique, eu falei, bom gente, entendi, a pandemia independente de ser algo temporário, a gente não sabia quanto tempo, esse é um mercado que naturalmente vai sair da TV e dos poucos canais. A gente basicamente no Brasil tem dois canais principais de vendas ao vivo, um ou outro menor, né? Mas principais dois canais de venda ao vivo e aí eu entendi que com a pandemia como é que isso ia funcionar? Para onde que esse mercado ia? E é o que está acontecendo, ele está vindo para o stream, o que na minha opinião democratiza muito o processo. Ou seja, você não precisa ter um canal de TV, você não precisa ter uma transmissão ao vivo para poder fazer o seu live commerce. Você vai fazer isso desde um processo mais simples em casa e um celular na mão, como com uma estrutura de produção, enfim, dentro de uma plataforma, como a For Show, para facilitar a compra. E se você parar para pensar, a TV lá atrás já tinha um pouco essa ideia, né? A TV quis ser interativa um dia, né? As TVs vieram com essa ideia de vamos ser interativos, talvez não pensando ou não mirando no comércio eletrônico, mas numa interatividade que a TV não conseguiu. E que o mundo da internet traz isso de uma forma maravilhosa, você verdadeiramente interage numa live commerce com quem está te assistindo em tempo real, que é o que justifica de você estar ao vivo. Então é muito interessante você pegar aquele conhecimento todo lá de trás e migrar para o live commerce, para esse novo, para essa nova plataforma, para o stream. E com diferenças muito pequenas, tá? Ou seja, eu acho que tudo que você precisa para convencer alguém que está te assistindo a comprar aquele produto à distância, sem estar tocando, sem estar experimentando aquele produto, sentindo o cheiro de um perfume, é possível vender perfume à distância, sim. A gente pode sempre usar um discurso mais imagético, quando o cliente precisa, quando a audiência precisa enxergar algo que ela não está vendo ali durante a live, bem como todas as outras sensações. Você consegue passar a ideia de tato, a ideia da audição é um pouco mais fácil, mas da visão também é um pouco mais fácil, mas você consegue passar ideias do olfato daquele produto, o que aquilo provoca. E o que eu achei muito legal de tudo isso é que as adaptações foram pequenas, elas são necessárias. Porque a própria situação, pensa você, assistindo uma TV em casa, o que você faz? Você senta lá no seu sofá, está lá tranquilo, assistindo, claro que você vai desafiar, você vai trocar entre um canal e outro, mas numa frequência muito menor do que na internet. Na internet a gente é bombardeado o tempo todo, com muitos atrativos. Você está ali assistindo qualquer tipo de conteúdo, alguém te manda um WhatsApp, o Instagram apita aqui, entra o seu aplicativo do banco te dando alguma informação. Então você precisa usar uma estratégia um pouquinho diferente, com raciocínios um pouco mais curtos para manter aquela pessoa. Porque live commerce também é entretenimento e depende também de você segurar essa audiência. Então assim, o que eu percebi de diferença é isso, você precisa ser um pouco mais rápido, mas a evolução vem até da TV. Você lembra, você pega uma novela antiga para assistir, cada cena demoravam 2, 3 minutos, não é verdade? Hoje as cenas são mais rápidas, porque a nossa mente precisa disso, de mais velocidade. E no live commerce é muito parecido, a gente precisa ser um pouquinho mais rápido para manter essa audiência e não perder ela para qualquer outro aplicativo que esteja aberto no momento. Basicamente é isso aí. E um mundo inteiro para a gente explorar, né? Se você parar para pensar, isso muda completamente. Aquela pergunta que eu me fiz lá atrás, onde eu vou usar esse conhecimento? Hoje eu tenho condições. E foi lá na pandemia que eu fundei o Vendas on Live. Eu tive a ideia de falar, bom, agora eu tenho chance de transmitir esse conhecimento para todo mundo. seja para uma empresa que é a parceria que eu tenho com a For Show, justamente essa, seja na parte de pré-produção, tentando tirar ali o pavor do papel em branco, né? Se você conseguir dar cara para aquela live, seja com treinamento de vendedores ao vivo, ou independente de vendedores ao vivo, de vendedores à distância, porque hoje os shorts também são uma realidade. As pessoas estão vendendo em vídeos constantemente. E existe, não manual, não uma ciência, mas tem muitos acertos e erros aí que eu já vivi e que eu consigo hoje encurtar essa distância para o cliente. Ele não precisa errar tanto, enquanto a gente errou nesses anos todos fazendo vendas à distância, vendas ao vivo. Aproveitando esse gancho aí dos vídeos curtos, né? Os shorts, você acredita que isso vai virar uma tendência, até olhando aí para o perfil dos novos consumidores, né? O pessoal não quer perder tempo, não tem tempo, ao mesmo tempo estamos sendo nós, como consumidores também, somos bombardeados por informação, né? A todo momento e o nosso cérebro, ele só grava, né? Os últimos, né? As últimas mensagens ou informações que a gente recebeu, né? Então, tu não vê isso também como uma dificuldade de prender a audiência a algo mais complexo do que se tinha antes? Bom, Rogério, são duas coisas. Primeiro, eu acho que falando de vídeos curtos, eles já são uma tendência, né? Depois a gente fala especificamente deles na parte de vendas, mas os vídeos curtos estão por aí. Você vê que todas as plataformas, até as mais tradicionais como o Instagram, cada vez se adaptando mais para trazer um pouco um formato mais parecido com o TikTok, que hoje tem uma relevância muito grande. Então, isso já é uma tendência. Vídeos curtos, e acho que por uma razão muito simples, né? Eu, particularmente, quando pego um vídeo lá, qualquer um conteúdo, e vejo que ele tem muitos minutos de conteúdo, eu penso duas vezes se eu quero seguir assistindo aquele conteúdo. Claro que sempre haverá aquele que vai assistir o conteúdo completo, porque se interessa por esse assunto. Então, o que você faz? Quando você pensa em vídeos curtos, você traz toda a experiência, todos os gatilhos de todas as iscas para os primeiros instantes, porque é hoje o que a gente vive no Instagram, né? Quando você está em uma plataforma como o Instagram ou no TikTok, você olhou um segundo, não te interessou, você passa. Então, você precisa prender atenção. E à medida que você aprende atenção, seja numa live commerce, porque não é diferente, no mundo das lives não é diferente. Você vai fazer uma live de uma hora, esperar que a sua audiência assista do primeiro minuto ao último minuto, haverá um ou outro que fará. Ou porque te ama, ou porque ama o produto que você está vendendo, ou porque está muito interessado no assunto. Mas, de uma maneira geral, as pessoas entram e saem a todo instante. E isso tudo existe previsão de você acertar mais. Seja num vídeo curto, em que você vai trazer para o início desse vídeo o gancho maior, ou seja, a maior isca, para segurar e vai repetindo isso ao longo. Eu gosto muito de falar de novela, porque elas são uma grande experiência para a gente. Quem é que se lembra do A Seguir Cenas do próximo capítulo? Era o recurso que a TV tinha para te trazer amanhã, para assistir de novo. Ela terminava num ponto ápice da trama, tinha sempre esse momento que te adiantava um pouquinho do que ia ter no dia seguinte. Esse é um recurso que a gente pode usar numa live, por exemplo. Você tem que entender como é que você faz para todo instante você ter momentos de muito interesse, primeiro, para segurar aqueles que acabaram de chegar e para manter aqueles que estão pelo maior tempo possível. Não tente nunca mantê-los por uma hora. É humanamente impossível você manter uma grande audiência por uma hora. Mas você consegue, cada vez com expertise, fazer com que essa audiência permaneça mais tempo. Então, eu acho que é uma tendência, sim. Eu acho que como live commerce, a gente ainda vai ver muito rodando por aí vídeos curtos de vendas. Eles estão chegando, inclusive, com a mesma experiência possível hoje numa live commerce, de você conseguir teclar num vídeo e comprar a partir daquele vídeo. Eu acho que isso vai acontecer. E acho que veio para ficar mesmo. Os dois formatos. São situações diferentes. Eu acho que um não invalida o outro. Eu acho que na estratégia das empresas, os dois devem andar ali em paralelo. Live commerce é uma estratégia. Se fala em todas as empresas, né? Sim, isso é perfeito. Sempre que a gente troca a ideia com alguma empresa, ah, pois é, eu estou olhando para esse assunto aí. Estou antenado. E os vídeos curtos da mesma forma. Um pouco mais novo do que a live commerce, porque eles estão começando a acontecer agora com o objetivo efetivo de vendas. Mas eu acho que é uma tendência, sim, Rogério. Depende muito do produto também, né? Se é um produto que você tem que falar de características técnicas, né? Você tem que explicar para o consumidor como que funciona. Você não vai conseguir fazer isso num vídeo curto, né? Isso, exato. Mas às vezes você está vendendo um produto que o consumidor já sabe o que é e tal. Você consegue, com certeza, num vídeo curto ter um excelente resultado. Ou você pode usar ele de escada também. A gente não pode esquecer que o vídeo curto ele pode ser também uma isca. Por exemplo, eu fiz para uma empresa uma estratégia em que ela ia usar o TikTok e o Instagram para trazer uma audiência para o ambiente da própria empresa onde ele estaria dentro da plataforma. Ou seja, com a capacidade de fazer a compra sem fricção nenhuma. Então também é uma estratégia. Você pode usar os vídeos curtos para criar ou a seguir cenas dos próximos capítulos. Você vai até um ponto ápice do vídeo. Você vai fazendo toda a atração naquele vídeo. E ele termina com um link te mandando para continuar assistindo a live commerce ainda que ela não esteja mais ao vivo. Que ela esteja gravada lá e continue sendo acessível para as pessoas assistirem. Então por isso que eu digo elas andam em paralelo. Você pode usar das mais variadas formas só para despertar desejo também. Os vídeos curtos já fazendo venda mas dizendo que vem muito mais. Então você tem um mundo de opções para poder mostrar sua marca e para levar sua marca para muito mais gente. O que é maravilhoso também, né Rogério? Porque você imagina, antigamente se você quisesse ter uma audiência nacional você ia fazer o quê? Pegar um dos canais de TV aberto deixar alguns milhares. Não era para todo mundo. Não era para todo mundo. E ainda para aqueles que hoje podem já podiam na época deixando milhares de reais por 30 segundos. Ali nos reclames. Na verdade, naquele momento ali 30 segundos de evidência com uma audiência completamente não qualificada porque quando você está numa TV aberta se o seu produto é um produto um pouco mais nichado você vai ter, ok, 10, 20, 30 milhões de pessoas assistindo mas quantas delas são possíveis consumidores? Às vezes um número muito pequeno. Então, de novo, eu acho que o mundo está migrando para a internet, para o stream porque você qualifica. Você consegue, investindo muito menos trazer uma audiência muito mais qualificada. Possíveis compradores da sua marca com investimento infinitamente menor. Eu gostei dessa tua colocação da democratização do uso. Então, é para todo mundo. Um pequeno negócio alguém que tem uma loja e para as grandes marcas. Então, claro, cada uma investindo dentro da sua capacidade os recursos necessários. E é democrático para os dois lados. Para os dois lados. Só falando. Porque a gente não pode esquecer também que a audiência, a vida inteira ela foi guiada. Ou seja, você só conhece o que eu te mostro. O que eu não te mostro você não sabe sequer da existência. E a gente sabe hoje mas isso até mesmo antes do advento da live a própria internet trouxe isso. Espaço bom. Eu não gosto daquele produto que está no horário nobre sendo anunciado. Eu não consumo. Mas eu gosto desse aqui que é muito nichado. Ele é muito específico. E eu nunca consegui ter informações. Ou seja, eu nunca consegui ver de perto. Ou seja, com mais detalhes esse produto. O mundo da internet traz essa possibilidade. Uma live commerce oferece essa oportunidade. Ela gera muito conteúdo para uma marca. então ganha a marca e ganha também a audiência dessa marca. Ou seja, o cliente dessa marca também ganha porque ele agora tem acesso a toda essa informação. Não, perfeito. E quando a gente fala em live commerce naturalmente nos remete à China. Porque o conceito nasceu lá. Sim. Pelo menos nessa forma massiva de vendas. Eles tracionaram muito mais rápido do que a gente. Eles começaram muito antes da gente e a coisa andou muito rápido. Talvez até por cultura. Por um perfil do consumidor. Porque já é uma população que ela já migrou para o digital muito rapidamente. Até por uma questão do desenvolvimento econômico. Sim. Muita gente saiu da linha da pobreza foi para a classe média e aí já teve acesso à tecnologia. E o hábito de consumo mesmo. sempre como nós também. E por isso o Brasil é uma grande aposta porque a gente tem muitas similaridades. Já consumimos muito no e-commerce coisa que outros países considerados mais adiantados ou países ditos de primeiro mundo ainda não fazem na proporção que a gente faz. Consumimos muitas mídias sociais ou seja consumimos muito conteúdo na internet então a gente tem tudo para repetir a mesma história que acontece na China. Sim, tem alguns exemplos que depois até quero discutir contigo até essa evolução do conceito do influencer puro por um especialista no produto na marca isso aí digamos representa muito a revolução que aconteceu na China essa mudança de escala de vendas via live commerce mas então voltando a esse ponto na China hoje se vende qualquer tipo de produto ou serviço então desde um hortifrute eu vi lá algumas lives do pescador pescando chegando com o barquinho dele e vendendo peixe vendendo peixe será que vem daí a origem da expressão vendendo o seu próprio peixe Exato eu achei fantástico como venda de produtos de alto valor agregado e outra coisa até programação de lançamentos de foguetes eu achei isso aí incrível sendo vendidos em live commerce Daqui a pouco alguém se aventura de vender um pedacinho no céu através de uma live commerce mas é possível vender se não tudo Rogério praticamente tudo é possível vender numa live commerce a gente tem recurso para isso desde o peixe pescado na hora e aquele exemplar talvez você vai receber exatamente aquele peixe que você conheceu durante a live até lançamento de foguetes Enfim então pegando essa questão de eu conseguir vender todo tipo de produto ou serviço a gente está saindo no modelo de experimentação nós tivemos nós já fizemos nós for show já fizemos mais de 100 lives de pequenos a grandes marcas enfim pequenas empresas até grandes marcas e num primeiro momento existia muito essa questão ah eu quero experimentar hoje a gente já viu que a gente já está saindo deste modelo para algo assim mais da recorrência do uso de colocar na estratégia mesmo das empresas então já tem empresa colocando digamos assim no seu orçamento então a partir do ano que vem eu vou ter lives periódicos enfim mas aproveitando isso queria te perguntar o que tu recomenda para quem está iniciando agora nesse mundo da live do live e-commerce quais os cuidados como o que ele tem que se preocupar mais olha eu acho que o primeiro passo Rogério como tudo na vida o que eu vou dizer serve para live para live e-commerce serve para qualquer nova iniciativa comece com o pé direito ou seja perca o tempo que você julgar necessário para entender com que profissionais você vai seguir preferencialmente com profissionais especialistas estou aí vendendo meu peixe mas é verdade como tudo na vida a gente quando procura um tratamento dentário a gente vai ao dentista a gente não vai a um médico um médico pode talvez fazer possa talvez ele possa ele é médico está ali muito próximo mas o dentista vai entender exatamente qual é a sua dor né que é a de dente então assim procurar profissionais do mercado é muito importante por quê? eu assisti que muitos começaram e começaram com tentativas mal sucedidas e aí quando você começa e faz e não tem resultado você muitas é muito simples e é muito fácil ocupar o modelo quando na verdade às vezes o problema não está aí está nas decisões que você tomou então assim para começar comece procurando especialistas ou seja pessoas que tenham condições que mais do que a teoria tenham condições de contar um pouquinho do que elas viveram porque não existe um manual mesmo eu aqui com 11 anos de vendas ao vivo na TV e mais 3 ou 4 pelo menos fora da TV mas ainda com vendas ao vivo se você me pedir um manual eu não vou te entregar um manual eu não tenho um manual agora eu tenho uma longa estrada de erros e acertos ou seja o que o cliente precisa hoje para começar é errar menos porque errar custa dinheiro ele faz parte do processo mas ele custa dinheiro errar então quando você começa em algo novo você já tem essa questão se você puder errar menos muito melhor mais acertos e tem um outro ponto que é o papel em branco o que hoje trava muita gente eu citei um pouquinho antes sobre o papel em branco mas isso para qualquer área criativa de novo eu não estou inventando a roda ou seja você trabalha em uma agência de publicidade você precisa criar um comercial para o seu cliente bom e aí você está com papel em branco você tem mil maneiras de fazer aquilo dali qual é a maneira que eu vou escolher para live commerce é a mesma coisa eu tenho dezenas se não forem milhares tem dezenas de maneiras de fazer aquilo dali então de novo para sair do papel em branco se preocupe com a pré-produção entenda quais os objetivos que você tem faça alinhamento de expectativas porque também frustração é a expectativa não realizada na vida para tudo ou seja a frustração é a expectativa que não se realizou mas às vezes o problema está na expectativa e não no resultado então alinhar expectativas é muito importante cuidar dos objetivos da live e passar por toda essa peregrinação da pré-produção escolher os produtos certos para a sua live fazer a estratégia de demonstração desses produtos a estruturação de venda não basta você pegar um produto e colocar na frente de uma câmera tem uma cilada aí até quando eu digo que não basta já existe uma cilada qualquer produto que você coloque em exposição com um preço e uma possibilidade de comprar ele vai vender especialmente se esse preço for muito baixo seu produto muito atrativo o que a gente vai fazer em todo esse processo é potencializar isso em vez de vender um que talvez fosse a sua venda pífia a gente vai vender dezenas e para isso a gente vai estruturar essa venda a gente vai chegar num ponto em que a gente vai escolher todo o time que vai estar diante das câmeras que deve ser na minha opinião um apresentador vendedor foi o que eu fiz esses anos todos existe a figura do influenciador a gente pode falar daqui a pouquinho que é muito relevante mas ele precisa desempenhar a função que deu origem a ele ou seja a de causar influência ele gera influência sobre aqueles que o seguem aqueles que o elegeram de alguma forma tem convidados que você pode trazer para validação de qualidade talvez clientes que experimentaram o seu produto especialistas para poder falar se o seu produto principalmente é um produto muito técnico você pode trazer um especialista para falar um pouco mais da usabilidade da aplicação da qualidade daquele produto então quando você vai se cercando de todas essas etapas faz uma produção bem feita de novo repito com uma turma que esteja acostumado a fazer produção de venda ao vivo que consiga detalhar bem um produto mostrar o produto para quem está assistindo quando você entende que tudo isso está atendido ou seja foi previsto e foi cuidado a sua chance de errar é muito menor ainda assim não é uma garantia de que será a melhor das lives essa será a primeira com muitos acertos e com alguns erros porque existe uma variável muito grande que é o cidadão que está lá do outro lado assistindo a sua a sua live então talvez ele não se comporte como você imaginou que ele fosse se comportar e aí a gente estuda isso e entende vamos para os aprendizados onde é que a gente errou o que a gente pode mudar onde a gente pode potencializar o que deu certo o que funcionou a gente tem hoje no formato full life commerce inclusive análise de dados dados não é isso? dados que foram analisados antes e os que foram analisados os que serão analisados depois já com o avião voando já lá no plano de voo exato você vai alterando aquilo dali para poder fazer a melhor viagem então é importante escolher o time escolher uma produtora é importante você avaliar depois o seu resultado corrigir e fundamentalmente a recorrência legal legal já que a gente entrou nesse conceito de full life commerce então até vocês que estão nos assistindo num primeiro momento a gente foi para o mercado achando que somente a questão da tecnologia traria os resultados principalmente em termos de conversão de vendas esperados para os nossos clientes então a gente viu Guilherme até voltando contigo aqui que isso era basicamente um processo tinha que seguir etapas para que tudo se encaixasse no momento que eu fosse executar a live eu tinha cumprido da melhor forma possível mas logicamente como você falou não é garantia do resultado final mas eu cumpri de forma na melhor forma possível dentro das possibilidades cada uma dessas etapas então nesse modelo de full live e-commerce a gente conseguiu entender e desenhar todas essas fases então gostaria aqui de debater contigo um pouquinho de cada dessas etapas a gente já falou acho que você já falou muito aí eu acho que de planejamento o que é que eu preciso não sei se tu quer concluir essa parte do planejamento e quero pegar esse gancho do que você falou eu percebi lá atrás quando eu vi esse movimento acontecendo e o surgimento das plataformas porque a tecnologia surgiu primeiro surgiu primeiro ela surgiu primeiro as plataformas chegaram por uma necessidade sem sombra de dúvidas os clientes todo mundo de porta fechada precisando vender e aí claro já existiu e-commerce para isso mas como é que eu potencializo como é que eu trago uma experiência mais parecida com a experiência da loja física que naquele momento estava de portas fechadas surgiu aí o live commerce com força e tracionou-se bastante a tecnologia precisava vir primeiro porque não adianta você ter todo o processo perfeito sem a tecnologia não ter como depois rodar eu acho que é mais ou menos a vida é muito parecida você lança uma TV 8K quando você não tem conteúdo para rodar numa TV 8K ainda até que em algum momento o conteúdo chega perfeito 8K para aí sim aquela TV que você comprou rodar então a plataforma é a ponta final do processo é o live é o live no dia da live é quando você usa a totalidade e a performance da plataforma e aí eu percebi ali Rogério que ia ter muita derrapagem e eu vi essas derrapadas todas acontecerem até que o mercado entendeu que não adianta você pegar a tecnologia e fazer qualquer coisa para usar a tecnologia vai vender vai vender lembra da cilada da venda de qualquer forma que você faça e isso eu tinha essa consciência lá tanto é que no meu primeiro dia de venda ao vivo eu vendi aí você me pergunta mas como é que você vendeu no seu primeiro dia de venda ao vivo que expertise era essa não porque existia um produto existia uma condição e existia um desejo do outro lado existia eu lá falando daquele produto e aí eu fui entendendo que eu fui melhorando o meu processo durante todos esses anos e eu melhoro todos os dias todos os dias eu descubro uma coisa nova então é isso ou seja cada uma dessas etapas precisa ser visitada antes de na plataforma a gente ter a fase final que é ir para o ar e naquele momento não dá para consertar mais nada quando você está no ar ao vivo fazendo a sua venda o máximo que você pode ali é orquestrar um melhor resultado a partir de tudo aquilo que você criou para aquele momento mas você não cria nada novo você não simplesmente fala poxa está faltando um vídeo aqui que eu poderia ter pré-produzido ele esse vídeo não existe se ele não foi pré-produzido eu poderia ter trazido aquele produto tal para vender não você não trouxe aquele produto tal para vender você pode repetir um produto você pode passar mais tempo falando de um produto entendendo pelos números que a plataforma oferece ali pelo dashboard você consegue saber quem está clicando onde o que está dando certo o que não está se está entrando gente se as pessoas estão indo embora isso tudo você consegue operar na hora e é a graça do ao vivo é você poder mudar um pouco ali o seu roteiro mas dentro daquilo que está previsto não tem invenção então assim dentro de cada etapa eu acho que a pré-produção ela é muito importante escolher o time você precisa achar estão tentando falar um pouquinho mais profundo de cada uma dessas etapas escolher o time de apresentadores convidados e influenciadores eu acho que é muito importante você entender quem tem fit com a sua marca principalmente quando a gente fala de influenciadores não adianta muitas vezes é utilizado um grande influenciador ou seja um influenciador celebridade que é como o mercado chama beleza esse cara tem uma abrangência gigantesca ele fala com milhões de pessoas mas de novo vamos lembrar lá do horário nobre da TV custando uma pequena fortuna isso tem afinidade com o seu objetivo de live tem afinidade com o produto que você está vendendo é um produto que tanta gente é público alvo outra coisa você quer o que? você está lançando um produto talvez faça sentido você ganhar uma grande janela de um influenciador celebridade não já é um produto consolidado eu quero chegar no meu público nicho eu já sei quem é meu público então vamos achar um influenciador que converse com esse público ou seja aí sim ele vai conseguir o resultado ou seja ele tem um produto que foi feito para o público dele então ele consegue fazer a influência que é o papel principal dele e não pegar esse influenciador por exemplo e colocar ele para apresentar uma live commerce do início ao fim se ele não tem essa habilidade previamente porque o que é esperado do apresentador ainda falando do time quando você pensa num apresentador vendedor o que é esperado desse apresentador bom primeiro que ele seja entretenimento porque a gente não pode esquecer que live commerce é entretenimento também eu preciso que a audiência continue assistindo não adianta eu ter preparado o maior dos shows chegarem milhares de pessoas e elas iriam embora imediatamente então você tem que ter a preocupação em entreter essas pessoas você precisa conhecer o produto então você precisa estudar o produto quando eu digo para você que eu vendi toda sorte de produtos nesses anos todos é porque eu peguei cada um desses produtos e eu estudei previamente cada um desses produtos não caiu não caiu do céu claro que claro que eles começam a se repetir e aí aquilo que você preparou para um você consegue usar parecido para o outro mas quando você sai de uma de uma de uma toalha de banho e vai para uma máquina pesada bom eu não consigo usar quase nada de argumento então eu vou estudar a toalha de banho entender que benefício que ela causa na vida daquela pessoa daquele possível consumidor da mesma forma eu vou falar para um outro público quando eu vou falar de uma máquina pesada para um outro público quando eu vou falar de moda então assim do apresentador se espera isso que o apresentador guie aquele show todo ou seja ele vai ser o termômetro porque a gente não pode esquecer que está ao vivo então eu não tenho para aí vamos fazer isso de novo não você vai ter que ter uma pessoa que tenha capacidade de levar essa uma hora uma hora e meia duas já vi lives aí de seis horas você vai ter que levar essa live do início ao fim mantendo ela interessante tomando decisões durante a live claro se houver um diretor e é bom que haja junto com o seu diretor fazer a venda do produto porque a gente não pode esquecer que uma live commerce quem é o ator principal é o produto e aí você trouxe um ponto e a maioria esquece disso já vi situações até por vaidade tá Rogério porque assim se você me perguntar bom mas você cede espaço para o produto cedo o produto é atração especial e eu levei um tempo para entender isso porque a gente todos nós egóicos né a gente a gente a gente flutua em torno do nosso próprio umbigo a gente acha que a gente na vida é o seto das atenções para tudo ou pretende ser mas a gente não é a gente é o elo de conexão porque o produto ele não fala ou seja o produto ele não se vende propriamente dito então o apresentador vai com seu conhecimento conseguir colocar isso na vida do consumidor porque não adianta falar de característica técnica porque senão você trazia só o cara que criou o produto ele conhece melhor do que ninguém o conteúdo dele como convidado especialista ele pode ser um especialista é muito bom para determinados produtos mas eu preciso colocar isso na vida da pessoa eu preciso fazer você entender o que que você sente quando você o que que muda na sua vida quando você compra essa toalha ou um passe num foguete o que que você vai sentir então o apresentador se espera isso que ele faça a venda que ele contribua com o show e que ele consiga fazer todas as conexões durante a live inteira do influenciador que ele gere tráfego porque ele é utilizado amplamente para trazer tráfego para a live porque ele tem ali centenas milhares milhões talvez de seguidores e que ele gere uma influência porque aquelas pessoas confiam nele então se ele entendeu que aquele produto funciona que aquele produto é bom ele ajuda fazer essa influência e ele ajuda na tomada de decisões dos especialistas que eles entendam bastante do assunto do produto e dos convidados a gente pode usar para as mais variadas situações então assim escolher o time é muito importante escolhido o time escolher os produtos porque tem muita gente que acha também você já deve ter escutado isso nas centenas de lives que você fez achar que live commerce é para escoar aquilo que não vende o que não vende não vende não é isso Rogério se não vende não vende não vende numa banca não vende numa vitrine linda e não vai vender numa live commerce não é para pegar o que encalha aquele produto que deu errado até porque a gente precisa sempre ter consciência do airtime airtime custa dinheiro por mais que a internet talvez não te cobre para estar ali ao vivo naquele momento dependendo da transmissão que você estiver fazendo do seu whatsapp seja lá de onde for o tempo é dinheiro então você vai escolher produtos que tenham chance de serem vendidos naquela que não estejam à espera de um milagre então assim a escolha dos produtos dentro do seu do seu leque de opções lá do seu catálogo de produtos é importante se você tem uma recorrência de lives você pode criar segmentos para cada live você vai falar de uma linha de produtos ou você quer fazer uma quando você está traçando os objetivos você quer trazer para lá de repente um bom quero me lançar nesse meio então eu posso pegar um produto de cada linha para dizer olha eu tenho sortimento mas sabendo que isso complica um pouco a hora que você vai atrair o público porque o público de um segmento de produtos que você tem é diferente do público do outro segmento mas isso tudo a gente consegue equacionar de acordo com os objetivos passado isso trabalhar com uma produtora que entenda do assunto você sabe você já assistiu muitas lives aí também que a gente não vê o produto ou a gente não vê a atração principal não eu lembro aqui que nas primeiras lives era necessário até colocar umas fitinhas para o enquadramento lá na câmera do pessoal de produção que estava fazendo a filmagem eu já vi apresentador e convidado cortado ao meio você tem ideia do que é isso ou seja quase sempre a experiência você está falando das fitinhas porque a experiência gente ela é vertical 90% da audiência te assiste numa live commerce no vertical no vertical claro que um ou outro vai deitar o celular ou um ou outro vai estar assistindo a partir de um computador mas a experiência é predominante a gente tem que pensar numa live commerce no vertical exato e muitas grandes produtoras renomadas fizeram live commerce porque já atendiam aquele cliente e não tiveram nem condição de enquadrar o que precisava ser mostrado ficava metade de um apresentador ficava metade de um produto o produto então desde um erro tão banal que claro que qualquer um depois percebe mas depois é tarde demais você só corrige para a próxima ainda mais se for ao vivo exatamente na próxima live você acerta e consegue enquadrar melhor e outros tantos porque assim quando a gente fala de um produto vamos pegar o diretor de corte vamos lá já que a gente está falando de equipe e de produtora um diretor de corte ele está sempre ligado no que está acontecendo como está acontecendo agora eu estou falando para você o nosso diretor de corte está cortando para que você me veja o Rogério vai falar vai cortar mas até aí está simples e quando eu falo sobre um produto e quando eu uso um exemplo qual é o momento de cortar para o produto porque eu preciso casar o discurso com a imagem não adianta eu ficar aqui e falar de milhares de detalhes do produto se está mostrando o meu rosto eu preciso nesse momento mostrar o produto tem que ter um sincronismo e isso o cara tarimbado ou seja com vendas ao vivo ele já entende a hora que ele precisa ter o olho no olho que é a hora que você vai usar todo o seu poder de convencimento ali conversando com quem está em casa explicando fazendo esse elo com o produto é olho no olho e muda completamente falar olhando para quem está assistindo você gera um tipo de conexão olhando para cá você gera outro então você pega um diretor de corte é importante o cameraman da mesma forma como é que você detalha um produto qual é a velocidade do olhar se eu fizer isso aqui acabou você não viu o produto e os produtos passam assim nas telas porque o cameraman não teve condições de dar um tempo de respiro então a gente aprende que precisa segurar um produto que ele quando estiver no ar você não pode mexer no produto porque embaralha a vista de quem está assistindo então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença é como assistir um filme que foi bem produzido e a gente consegue entender e um filme que a gente chama de tosco o resultado é o mesmo por mais que a gente conclua a venda da mesma forma eu passo muito mais tempo quando eu estou gostando daquilo que eu estou vendo mesmo que eu não tenha repertório para dizer não o cara errou aqui a cor não estava boa ela não era fidedigna a cor do produto então a parte da produtora é muito importante de novo trabalhar com produtoras que estão acostumadas a fazer esse formato você tem um resultado você tem menos erros menos tropeços passado a parte de produção é muito importante a gente estruturar essa venda como é que eu demonstro um produto qual é o show que um copo d'água pode dar e a gente vende copo d'água qual é o show que um serviço pode apresentar então quando você tem um determinado produto você começa a explorar a melhor maneira de apresentar aquele produto e tem produtos que nascem dando show tem produtos que fazem coisas incríveis e aí você consegue usar o produto para fazer tem produtos que você não tem condição de fazer isso por conta do local onde você está você está num estúdio às vezes você está num espaço dentro da sede da empresa então é entender o que eu posso usar a favor desse produto então a gente começa a fazer a estruturação da venda desse produto a maneira mais matadora eu não gosto muito desse jargão mas a maneira mais matadora de apresentar e demonstrar aquele produto e gerar interesse por aquele produto porque é o que vai acontecer é o que a venda precisa é que quem esteja assistindo seja por um prazo maior ou num curto espaço de tempo fique interessado pelo seu produto que no final ele tenha desejo pelo seu produto então na estruturação a gente vai falar de discurso a gente vai fazer um roteiro a gente vai criar a ordem desses produtos porque existe razão para isso também tanto faz vender o produto nesse caso a soma dos fatores não altera o resultado altera com certeza porque existe referência então assim vou te falar de uma forma clássica ela não é o único caminho você vai do mais caro para o mais barato se são produtos similares se eu vou falar de três produtos que estão na mesma categoria sei lá vou falar de três aparelhos celulares de três relógios relógio é relógio eu começo do mais caro e vou para o mais barato isso é padrão por algumas razões primeiro que eu criei uma referência de quanto vale relógio da minha marca segundo que aquele que não pôde comprar o primeiro relógio porque é o mais caro eu tenho a repescagem que é uma e por aí vai não vou aprofundar demais mas você tem milhões de estratégias para entender qual a melhor ordem de produtos às vezes porque um é complementar ao outro então você tem lá um produto e eu tenho o acessório desse produto você faz um cross selling ali mas ele tem que estar nessa ordem o seu produto mais esperado porque algumas marcas já tem produtos consagrados eu vou apresentar ele logo no início eu vou fazer um suspense como num show e deixar ele para o final eu vou colocar ele no meio da minha live então isso tudo você vai orquestrando dentro da estruturação de venda dos produtos e vai estar tudo ali no seu no seu roteiro então essa também é uma parte importante tem mais um monte hein Rogério eu estou com tempo? acredito que temos tempo ainda mas é vocês que estão nos assistindo nesta parceria eu já vou puxar já o Guilherme nesse assunto nessa parceria aí com for show e vendas on live assim como todos os outros parceiros aqui do nosso modelo de full live commerce a ideia é que a gente leve a melhor experiência possível mas nessa parceria com a vendas on live a gente consegue né Guilherme eu quero que tu entre um pouco nisso trabalhar desde uma mentoria um treinamento lá com um vendedor com um time de vendas né boa Rogério evoluir isso por uma consultoria completa tá porque às vezes os clientes nos perguntam de tudo né quanto tempo deve durar a live quantos produtos enfim então às vezes as dúvidas são imensas então não é só uma mentoria que vai resolver a dor daquele cliente ele precisa de um acompanhamento completo aí ele pode treinar a sua equipe interna né para para ser digamos assim né bons vendedores ali durante a live talvez seja a melhor escolha ou seja a gente vai entender isso tudo e são todos produtos possíveis repetindo um pouco o que você falou é a mentoria que vai te dar um norte vai tirar o branco desse papel te dando um norte e conhecimento de todas as etapas que você precisa correr muitas empresas estão muito preparadas internamente para fazer isso outras não a consultoria vai de mãos dadas ou seja vai passar pelas mesmas etapas mas vai ajudar a decidir no detalhe e aí é de mãos dadas para aquelas empresas que precisam e se sentem mais seguras com presença em cada etapa do processo vai estar lá no dia da live ou apresentando a live que é um dos produtos ou seja é o que eu faço mais fácil essa é a parte mais fácil dos produtos que eu tenho para vender que é o próprio apresentador ou seja verdadeiramente e muitas vezes é interessante porque eu já entrei em muito projeto Rogério que eu comecei com a mentoria e terminei como apresentador porque dentro do processo da mentoria ou da consultoria você mergulha tanto você mergulha tão fundo nesse universo daquela live que vai acontecer que você se torna o maior conhecedor de tudo que vai acontecer então assim seria desejável que todo apresentador para qualquer live participasse de todo esse processo porque ele vai chegar munido de muita informação e de muito conteúdo para o melhor resultado então esse é um dos produtos mas para aquelas lives onde o time do próprio cliente foi escolhido a gente pode fazer uma mentoria a gente pode fazer um coach para esses vendedores já tem de clientes fazendo assim que estão com lives no ar inclusive você pode fazer um treinamento também num processo mais profundo e claro você não transforma uma pessoa que nunca fez num vendedor ao vivo num piscar de olhos mas independente do estágio que ele esteja na evolução dele você melhora muito e você traz muita você traz muita informação que a pessoa talvez levasse esses 10 anos 11 para poder entender então você traz de mão beijada uma série de informações é um atalho é um atalho que são essenciais para o formato vendas à distância ou vendas ao vivo então são todos produtos que a gente faz para diminuir o sofrimento porque tudo que a gente vai fazer de novidade na vida tem um sofrimento você não criou essa plataforma sem sofrimento sentado ali pensando como é que eu crio isso você tem um sofrimento que se alguém te dissesse vem cá meu amigo você vai fazer desse jeito existe um processo então a gente está aí para isso para dar esse atalho e diminuir as dores se possível anulá-las é perfeito um outro ponto que a gente comentou aqui você até reforçou essa questão dos influencers a gente viu que na China eles tiveram um papel importante porque a partir do momento que o Taobao do Alibaba que é a principal plataforma de live e-commerce viu que não estava dando resultado não tinha a conversão em vendas desejada eles começaram a fazer um treinamento massivo criando especialistas por segmentos aí a coisa começou a acontecer e é possível fazer isso então a tua visão é esse modelo a gente pode evoluir aqui no Brasil é logicamente que o papel do influencer pode ser diversos já existe hoje no Brasil é que você conta nos dedos de uma mão o influenciador que também faz às vezes do apresentador vendedor e é natural que mais pessoas ao longo desse trajeto se interessem talvez elas não tenham se interessado ainda porque elas não têm tanta oferta de trabalho e às vezes funciona assim primeiro gera-se a demanda para depois existir a oferta muitos produtos surgem a partir daí então eu acho que os influenciadores daqui para frente eles vão começar a entender que esse é um mercado para eles que por mais que nesse momento não traga trabalho todos os dias eles podem buscar essa especialização porque aí eles vão ter duas funções numa só e é o que a gente quer se você encontrar um influenciador que vai fazer muito bem a sua venda que vai entender muito bem do seu produto e que vai fazer o entretenimento e sobretudo a influência melhor dos mundos então é possível sim acho que é uma tendência sim à medida que live commerce for ganhando espaço no mercado naturalmente os influenciadores muitas vezes serão chamados para uma função que eles não estão prontos ainda e muita gente aprende também fazendo também acontece isso eu acredito no processo empírico você vai fazendo 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 uma hora se você estiver refletindo sobre aquilo principalmente se tiver alguma ajuda para aquilo a tendência é que você daqui a pouco desempenhe isso muito bem mas acho que é uma tendência sim eu acho só um pouco arriscado apostar essa ficha nesse momento onde ainda não há essa preparação mas é um processo que vai acontecer naturalmente a gente já vê influenciadores apresentando lives de vendas com resultado e a ideia é que fique melhor ainda é só preparar essa galera é eu acho que vai ser uma transição normal como você falou uma questão de criar o mercado como aconteceu na China se criou esse mercado teve um boom hoje tudo se vende via os chamados calls são os especialistas lá no produto no segmento então acho que pode ter um caminho uma trilha parecido com isso já acontece em menores proporções e a gente nem está vendo acontecer talvez seja isso a gente cita exemplos que sejam muito grandes tanto de acertos quanto de erros mas provavelmente existe hoje alguém que está fazendo isso de alguma forma ou em alguma plataforma ou fazendo em causa própria porque tem um produto também muitos influenciadores surgem daí eles conhecem tanto um produto ou culinária ou algo que o valha ou eles fazem bem arte por exemplo são influenciadores por conta disso que estão vendendo e fica a pergunta que a gente um pouquinho antes fez quando é que deixa de ser uma live ou um produto audiovisual e quando é que vira uma live commerce boa pergunta não é? primeiro tem que vender o objetivo tem que ser esse segundo o ideal é que isso esteja dentro de uma plataforma ou de um universo em que eu consiga ou tenha essa compra facilitada entra a For Show que é a plataforma que facilita esse processo então eu acho que aí começa a virar uma live commerce ou um vídeo curto de vendas eu chamo de 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 shorts on live trazendo um pouco aqui para a minha marca mas é quando é que começa? é quando você tem a facilidade tem o objetivo e a facilidade de terminar com uma venda concluída naquele dali e aí você pode falar melhor do que eu sobre a estrutura plataforma como é que funciona qual é a facilidade disso para se tornar mesmo uma uma live commerce é não perfeito em termos de tecnologia plataforma hoje estamos seguros estamos prontos para atender essas demandas e suas variações tranquilo o que a gente foi buscar e aí foi com a vendas on live foi com parceiros de produção agências de influencers a gente tem agora uma parceria forte também com a 99 influence isso que o Guilherme falou de transformar o influencer no embaixador da marca trazer creators na verdade esse início com os influencers é eles trabalharem a audiência para trazer para o dia da live a gente ainda não está com aquela visão do influencer vendendo mas ele pode fazer mas ele pode fazer ele pode ter nada para isso vai acontecer mas a gente vai preparando esse caminho pavimentando vai acontecer naturalmente então eu acho que é isso aí a gente sabe que estamos ainda como eu sempre digo no ano 1 do live commerce como aconteceu com o e-commerce ele começou a crescer especialmente depois da pandemia com taxas altíssimas e eu acredito que o live commerce pode ter um crescimento ainda mais exponencial porque ele já parte da base do e-commerce da venda virtual ele é um up como ele te traz uma evolução natural novas características a humanização a interação que é o maior calo do e-commerce que é o maior calo do e-commerce e hoje é a humanização ou seja como é que eu retenho porque o e-commerce é ok ele me oferece uma experiência um pouquinho melhor do que a do outro portal sim isso ajuda mas o que vai ser o divisor de águas é quem gera essa conexão com o e-commerce e a gente sabe que a gente se conecta com pessoas a gente não se conecta com produtos se a gente não se conecta com tecnologia a gente se conecta com pessoas então a hora que você traz o live commerce para esse ambiente a hora que você tem embaixadores da sua marca nesse ambiente o que você está fazendo? você está gerando conexão com o seu público e aí você passa você deixa de ter um consumidor e passa a ter um fã e a gente falava isso muito no Shoptime a gente não tinha consumidores nós tínhamos fãs e quem é e que marca que não quer ter fãs algumas já tem inclusive a gente tem conhecimento disso mas assim todo mundo quer ter fã então para ter fã você tem que gerar essa conexão tem que deixar de ser só sobre e-commerce ou só sobre produto trazer essa experiência mais parecida para o presencial com todo o conforto que existe hoje no ambiente da live do stream então eu acho que é mais ou menos por isso eu acredito muito que veio para ficar Rogério não tem jeito é um híbrido maravilhoso experiência muito parecida com a loja física você tem uma pessoa ali para responder as suas dúvidas inclusive ao vivo em tempo real por interação é muito importante interação e você tem o conforto de estar na sua casa no seu dispositivo no seu trabalho onde quer que você esteja assistindo ali e mais do que tudo você está protegido a gente sabe que o consumidor quando entra em uma loja ele entra cheio de escudos quando ele liga a tela do celular dele e começa a assistir um conteúdo que você fez ele não tem escudo nenhum ele não se sente ameaçado ele está pronto para ouvir tudo o que você tem para dizer sobre o seu produto e é só isso que ele precisa ele está no controle ele está no controle no controle e a decisão se ele cansar de você ele desliga por isso que você tem que ser atrativo sem constrangimento bom aí é pedra e vidraça o lado bom e o lado ruim ele também vai embora sem você sequer saber rapidinho então é isso live commerce mescla o melhor dos dois mundos dois mundos perfeito é isso que a gente vem assistindo embora com o término aí da pandemia o pessoal voltou todo aquele vontade de estar no presencial então os eventos presenciais estão bombando de novo as feiras enfim então as vezes a gente fala ainda com muitas empresas muitas marcas que que acham que porque voltou o presencial eu deixo de lado eu esqueço o digital tá aí esse é um grande erro que pode atrasar a entrada dele neste mundo porque ele imagina que não agora o meu consumidor voltou para o físico para a loja mas esse esse consumidor também aprendeu durante a pandemia que o digital funciona experimentou o que é bom e a gente experimenta a gente não volta atrás e a gente viu isso eu vou pegar um exemplo que tá próximo de acontecer Black Friday muitos no início da Black Friday falaram assim ah eu Black Friday eu vou lá eu vou queimar minha margem eu vou vender bom quem entrou depois tá até hoje correndo atrás então assim tem coisas na vida que se a gente perde o bonde só nos resta uma alternativa viver correndo atrás então a decisão tá aí você vai pegar o bonde da evolução ou você vai correr atrás tem gente que até hoje contesta a internet não é isso? tem gente que não acredita na internet ou seja tem todo o direito mas a hora que acreditar vai ter uma longa trajetória para tentar se aproximar dos pares live commerce é a mesma coisa quem o digital live commerce se você perde esse bonde eu sei que você pode começar a qualquer momento mas você vai levar mais tempo ou vai estar sempre ali no vácuo aí vale aquela pergunta que consumidor você quer conquistar? é isso tem os dois tem o físico lá você vai estar atendendo enfim quem tem presença física legal e o digital quantos quantos estão hoje agora nesse momento lá no e-commerce buscando algum produto poderia estar acontecendo num formato de live commerce inclusive procurando o produto no concorrente porque você não tinha conteúdo dentro da sua marca live commerce também produz conteúdo minha dica final Rogério é essa entendeu? não deixe o bonde da história passar tantos deixaram não é verdade? e empresas deixaram desistir porque não acreditaram na evolução falo de uma maneira geral então não perca o bonde isso aí o nosso tempo aqui foi infelizmente a gente poderia ficar aqui falando mais duas três horas tranquilamente é assunto que não acaba mas a gente vai ter novos podcasts para tratar destes assuntos do live commerce em geral de todas essas etapas aí que a gente vem falando e mostrando a evolução desse mercado desse modelo tá bom pessoal? até a próxima e nos vemos aí em breve obrigado obrigado Rogério obrigado audiência é isso aí estamos aí estamos aí para o que der e vier para o que der e vier até a próxima